Olá pessoal, sou Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness, e agora em setembro de 2022, a Ethereum vai passar por uma atualização que já vem afetando os mercados e o preço do Ether. Você sabe o que é? Não? Então vem comigo! No último vídeo, eu fiz questão de explicar um pouco melhor o que é a Ethereum, como ela funciona e algumas aplicações. Por quê? O segundo maior protocolo cripto do mundo está prestes a passar por uma atualização bem importante. O nome dessa atualização é The Merge, em inglês, como se fosse a fusão, em português. Simplificando bem, o que é essa atualização? Basicamente, a blockchain vai mudar a sua prova de consenso, o seu mecanismo de consenso, de prova de trabalho, proof of work, para prova de participação, proof of stake. Essa atualização foi planejada desde o início da Ethereum, já há bastante tempo, e ela visa melhorar a escalabilidade e a segurança da rede, mudando para um mecanismo de consenso mais limpo e ecologicamente correto. Então o que é a The Merge? Atualmente, a Ethereum funciona como o Bitcoin. As transações são mineradas por uma rede descentralizada de computadores, que corre para resolver quebra-cabeças matemáticos, equações matemáticas dificílimas. E eles são recompensados com novas moedas por isso. Proof of work, ou prova de trabalho, é o mesmo mecanismo do Bitcoin, onde acontece a mineração e se gasta muita energia e poder computacional para isso. E proof of stake, ou prova de participação, é quando os validadores da rede, eles bloqueiam, eles travam uma certa quantidade de tokens, nesse caso vão ser 32 ETH, e a blockchain usa a criptografia desses próprios tokens para fazer a validação da rede, como se fosse um staking, por isso que é proof of stake. Com isso, a prática da mineração de ETH vai ser encerrada, e substituída por esse processo onde os detentores dos ETH devem travar esses 32 tokens, e para criar mais. De acordo com a Ethereum Foundation, esse modelo de prova de participação deve tornar a Ethereum 99,9% mais ecológica e mais limpa. Hoje a mineração de ETH é maior que a mineração de Bitcoin, com base na receita. Os mineradores da Ethereum ganharam por volta de 18 bilhões de dólares em 2021, em comparação com 17 bilhões de dólares para os mineradores de Bitcoin, na mesma época. Ou seja, essa atualização também vai afetar os mineradores, que provavelmente devem redirecionar esse poder computacional para a mineração de Bitcoin ou de outras criptomoedas, ou simplesmente encerrar o processo e buscar outras alternativas. A Ethereum já possui uma cadeia de prova de participação, na qual você pode travar esses ETH, quantos ETH você quiser. Essa cadeia, hoje ela é conhecida como Beacon Chain, e ela foi lançada em dezembro de 2020. Ela ainda é executada em paralelo à blockchain original, à blockchain principal, como se fosse uma blockchain teste. Mas ela tem sido muito bem sucedida desde o seu lançamento, é por isso que as atualizações estão avançando com uma certa rapidez. Até o momento que eu gravo esse vídeo, existem cerca de 330 mil validadores, que combinados já têm travados por volta de 10,6 milhões de ETH na sua rede teste. Tá bom, Luceno, mas explica melhor um pouquinho os mecanismos de consenso. As blockchains públicas basicamente são bancos de dados. A maioria dos bancos de dados define permissões para quem pode acessar, como pode acessar, e esse controle centralizado é conveniente, mas ele torna esses bancos muito vulneráveis a hacks e a invasões. Por outro lado, as blockchains tornam todos os que executam o software, os nós, responsáveis por atualizá-las. Ou seja, essa descentralização torna ela mais segura. Isso pode parecer um pouco confuso, e no começo é um pouco confuso, até a gente começar a entender mesmo. Mas é por isso que as blockchains usam os mecanismos de consenso, ou algoritmos de consenso. Os mecanismos de consenso, eles mantêm as redes funcionando, garantindo que apenas transações legítimas sejam adicionadas aos blocos. São todos os nós, aqueles computadores que executam o software da blockchain, que eles vão verificando entre si para concluir. Sim, isso é verdade, essa transação está validada, essa transação está ok. Rodou o nó, realizou a transação, está validada, ok. Passa para a próxima, acopla os blocos. E assim, esse processo vai seguindo. Então, vamos falar um pouquinho dos mecanismos. Prova de trabalho, ou proof of work, é o primeiro mecanismo. Para evitar ataques que possibilitam gastar o fundo duas vezes, o Bitcoin já nasceu com essa prova de consenso, que é o proof of work. Esse sistema, ele pede que as pessoas usem hardware e uma força computacional muito grande e muita eletricidade para ajudar a rede a processar todas as transações, validando as mesmas. Na prova de trabalho, no proof of work, os mineradores, eles têm que resolver equações matemáticas dificílimas, como se fossem quebra-cabeças mega complexos, para ser os primeiros a completar um bloco de transações. Ou seja, para validar um bloco, eles precisam de muitos computadores, porque as transações são muito complexas. E eles precisam disso para verificar se essas transações são legítimas. E para isso, eles recebem uma recompensa em criptomoedas, que é o próprio Bitcoin e o próprio Ether, no caso da Ethereum. A prova de trabalho foi incorporada ao design do Bitcoin e replicada por outras redes, como a da Ethereum. No entanto, um dos subprodutos desse sistema é que ele requer muito poder computacional, muita energia e muita eletricidade. Para poder fazer as validações. Por exemplo, a rede do Bitcoin, ela já chegou e pode chegar a consumir mais eletricidade por ano do que a Argentina. Agora, o que é prova de participação? Que é o proof of stake. A prova de participação, que vai ser implantada agora na Ethereum, ela visa alcançar o mesmo resultado que a prova de trabalho, só que de uma forma mais limpa e mais ecológica, que é verificar com segurança e eficácia as transações na blockchain. Enquanto os mineradores de prova de trabalho, eles dedicam recursos de hardware, computadores grandes e caros, aquelas fazendas cheias de computadores que gastam muita energia para proteger a rede, os validadores proof of stake dedicam seus próprios tokens. Mas como que isso funciona? Com o proof of stake, para ter a chance de verificar e validar essas transações em um bloco, e obter a recompensa, as taxas associadas a isso, os validadores têm que travar na rede 32 Ethers. Então eles pegam esses 32 Ethers e eles deixam travado em um contrato, em um programa de computador, e eles não podem ser gastos. A blockchain usa a criptografia desses tokens travados para proteger e validar a rede. Então é assim que funciona o proof of stake, a prova de participação. A pessoa está participando daquilo, ela não está mais trabalhando em cima daquilo. De acordo com a Ethereum Foundation, a prova de participação tem várias vantagens sobre a prova de trabalho. Que é o quê? Para ganhar recompensas, não é necessário ter essas fazendas gigantes com diversos computadores, você não precisa de hardware super caros, sofisticados. E por conta de não precisar de tanto poder computacional, a prova de participação usa muito menos energia. E é por isso também que eles estão fazendo essa alteração, para criar uma blockchain mais limpa e mais ecológica, mais sustentável. E ela também é mais democrática, porque enquanto na prova de trabalho a gente precisa investir muito dinheiro em computador, nesse poder computacional, na prova de participação você precisa acumular os tokens e você pode travar esses tokens. Isso descentraliza mais e deixa mais resistente a ataques. Então é muito benéfico para a blockchain isso. Mudar para um mecanismo proof of stake, ecologicamente correto, a partir do proof of work, de uso intensivo de energia, é um grande passo para a blockchain da Ethereum. Levando em consideração a importância do ESG nas finanças globais, nas empresas. Além disso, o evento é frequentemente chamado de o triplo pela metade, devido à redução na emissão de Ethers pós fusão, de 4,3% para cerca de 0,22% ao ano. A sustentabilidade aprimorada e a redução da inflação de tokens no longo prazo, eu acho que elas devem beneficiar bem o preço do Ether. Isso vai ser muito interessante para os investidores. E é por isso que a gente precisa ficar bem atento a essa atualização, ao The Merge. Então quando vocês verem The Merge, leiam as matérias, se aprofundem no assunto, porque eu acredito que essa atualização deve mexer bastante com o preço dos Ethers. E é óbvio, quando a gente está investindo, é bem importante ficar atento a esses movimentos. De acordo com algumas notas e algumas informações do desenvolvedor líder da Ethereum, o Tim Bacon, a data provisória para essa fusão é 19 de setembro de 2022. É claro que eles já tiveram algumas datas, essas datas já mudaram, essa atualização já foi postergada há alguns meses, mas a data final que a gente tem até esse momento é 19 de setembro. É legal a gente ficar atento para se beneficiar do conhecimento dessas informações, porque isso pode afetar bem o valor do Ether, não só do Ether, como de diversos outros tokens, de segundas camadas e tudo mais. Então é isso, por hoje é só, gente, muito obrigado e até a próxima.